Fala galera, tudo bem? Com vocês aqui quem fala é o Diego e sejam bem-vindos ao canal Android Zero Gamer. No vídeo de hoje nós vamos conferir todas as informações disponíveis sobre o game Tarisland até o momento. Para quem não sabe, esse é um novo MMORPG de mundo aberto criado pela Tencent para substituir a ausência do World of Warcraft na China. Porém, o game acabou agradando bastante e tomou uma proporção gigantesca, a ponto de que agora o game não será lançado apenas na China. Ele vai ser lançado a nível global para PC e celular. Quem acompanha o canal viu o último vídeo que eu postei sobre o Tarisland, onde eu trouxe as informações do lançamento global do game. A gente conferiu um pouco das classes e a galera ficou empolgada demais. Porém, com toda essa empolgação, sempre surgem muitas dúvidas. E teve bastante gente perguntando se eu sabia algumas coisas, como se o jogo teria ou não customização, se ele seria ou não um jogo de Enderlock, quando o jogo seria lançado, se ele de fato seria ou não um jogo P2W. Porque para quem não sabe, o carro-chefe, o marketing principal que eles estão fazendo sobre esse jogo, é que ele não será um jogo P2W. Eles abominam essa prática e não vão permitir a venda de nenhum item que dê status de poder para o personagem. Então, assim, cara, isso é algo realmente muito interessante. E hoje, cara, a gente vai conferir aqui todas as informações. Então, se você está ansioso para saber essas coisas, assiste o vídeo até o final, que eu vou trazer tudo aqui para vocês. Bom, está passando aí no fundo uma gameplay para vocês irem admirando um pouquinho mais sobre o jogo. É bom que quem não conhece já vê como o jogo está top e quem já conhece, assiste aí um pouquinho mais. Enquanto isso, eu vou trazer para vocês todas as informações que nós temos sobre o Tales Land até o momento, lembrando que são informações oficiais postadas pelos desenvolvedores no Discord oficial do game. E sim, eu sei que muita gente não acompanha o Discord, essas coisas. Então, eu decidi fazer um vídeo e trazer luz a essas informações de uma vez por todas para todo mundo que vinha acompanhando o jogo, pelo menos aqui pelo canal. Então, vamos lá. A primeira dúvida é claro, não poderia ser outra. Quando o Tales Land será lançado? Eles dizem que atualmente não há uma data definida para o lançamento de Tales Land. Mas assim que houver, informaremos a todos. Quem acompanhou viu que no site tinha um pré-registro. Esse pré-registro seria para o Closed Beta da versão global do Tales Land. Então, já que não temos uma data para o lançamento oficial, logo, é claro que a segunda pergunta seria quando vai rolar esse playtest. E aqui eles dizem que eles ainda não têm uma data, mas eles estão por volta de um a dois meses do playtest. Então, quando estiver bem mais próximo, eles já vão estar informando ali a data exata. Uma coisa boa é a gente saber que está perto de a gente poder testar a primeira versão global do game. E aí vem a pergunta cabulosa. Aquilo que todo mundo está com medo. Realmente não há Pay2Win? E eles dizem que o objetivo é criar um ecossistema de jogo sustentável e de alta qualidade. Não há itens de aprimoramento de atributos vendidos. Portanto, não há a diminuição injusta do poder de combate de um personagem. Cara, isso daqui eu acho que é a maior expectativa, né? Hoje, de acordo com o que a gente tem, né? E a gente vê sempre vindo no cenário dos jogos, principalmente mobile, a gente vê jogos sempre com muitas microtransações, né? E geralmente é sempre indo para aquele caminho Pay2Win, indo para aquele caminho onde quem paga mais, adquire mais vantagens e vence e vence. Então, o Tales Land vem com essa contra-proposta. Eu espero que eles consigam cumprir isso daqui, porque é o que pode possibilitar, cara, desse jogo realmente fazer bastante sucesso, né? Sobre a questão do crossplay, eles dizem que será entre o PC e dispositivos móveis a interface de controle do PC, ela é personalizável e oferece uma experiência de jogo única, tá? Destacando as diferenças entre as plataformas. Ou seja, ele não será aquele tipo de jogo para PC e mobile, que na verdade trata-se de um jogo de celular, que eles lançam uma versão para PC onde não muda nada. Até o layout onde ficam os botões continua no mesmo formato do mobile. Tales Land, não. Ele vai oferecer uma jogabilidade em cross-plataforma, porém vai ter diferença ali entre quem joga no PC e quem joga no celular. Ele vai ter toda uma adaptação única e exclusiva para o PC e tudo mais. Então, assim, isso é uma coisa bem legal, tá? Sobre a questão de tradução, né? Isso também é claro, sempre é uma dúvida. A galera fala, pô, será que vai vir em inglês? Será que vai vir em português? Tem que vir em português! E aqui eles falam, né? Que sobre o planejamento de tradução de idiomas, eles pretendem atender a necessidade dos jogadores de diferentes regiões e planejam traduzir o jogo para vários idiomas. Não deixaram claro aqui quais idiomas eles vão estar atendendo, mas eles planejam atender o máximo possível. Assim, o jogo é da Tencent. A Tencent tem a publisher global, que é a Level Infinity, que acaba sempre trazendo os jogos em português e algumas das vezes até mesmo com dublagem, né? A gente vê aí Honor of Kings, Tower of Fantasy. Então, assim, nem vou levar para o âmbito da dublagem, mas eu acredito que legenda em português é algo bem possível no Tales Land, né? Tendo em vista esse cenário que eu acabei de citar. Uma coisa interessante que eles falam aqui também é até mesmo sobre o planejamento de temporada. Eles dizem que, em relação a esse planejamento, a versão oficial da Season Zero vai durar quatro semanas, no caso, um mês. E aí, a Season 1 e a Season 2, no caso, estão provisoriamente definidas para durar de quatro a seis meses, tá? Então, a Season Zero vai ser ali um meizinho e depois as temporadas vão ser bem grandes, né? Isso é algo interessante. Espero que tenha bastante conteúdo para preencher esse espaço e não que fique um vazio de loop infinito, né? Até que você tenha uma atualização no game, né? E seguindo essa questão de temporadas, uma coisa interessante, eles já falam sobre conteúdos que serão adicionados a cada temporada. Eles dizem que, em cada temporada, eles planejam trazer vários conteúdos novos para os jogadores e eles planejam lançar pelo menos duas masmorras de equipe grande, né? Para dez jogadores e quatro ou mais novas masmorras de equipe para cinco jogadores a cada temporada. Então, assim, todas as Seasons vão trazer bastante conteúdo novos, desafios, né? Entre outras coisas. Então, isso é legal. Eles falam, inclusive, sobre a qualidade gráfica. Eu sei que isso algumas pessoas sempre questionam. No outro vídeo teve gente falando disso. Gente, o que a gente tem sobre o jogo até agora foi um Alpha Test na China, né? A qualidade gráfica do jogo que a gente está assistindo agora, inclusive está passando aí no fundo, não representa a versão final, né? E é exatamente o que eles falam aqui, tá? Ah, e aqui vem também uma informação muito importante, tá? Para quem está ansioso aí, né? Para participar do Closed Beta, né? Eles não falaram em qual região vai estar acontecendo. Então, sempre surge aquela dúvida. Poxa, será que vai precisar de VPN? Vai precisar de código? Vai precisar de QQ? Vai precisar de WeChat? E aqui eles dizem, né? Mesmo se você não tiver QQ ou WeChat, você vai poder participar, tá? Porque você vai receber um convite de teste no exterior. E para participar do Playtest, é só você se inscrever no site, tá? Eu vou deixar o link aí na descrição. Então, não vai ter nenhum mistério, tá? Se você for um do sorteado, você simplesmente vai baixar e jogar tranquilamente. Bora falar então sobre um assunto polêmico? Passe de batalha. Eu acho que se tornou normal, né? Eu acho que qualquer jogo que lance, ele deve assinar um termo de que tem que ter passe de batalha. O passe de batalha se tornou a coisa mais comum a se ver nos jogos. Aí vem aquela dúvida. Pô, mas como é que vai ser isso aí, então? Pera aí, falou que o jogo não vai ser pay to win, mas vai meter um passe de batalha. E o que vai vir nesse passe, né? E eles estão pensando em adicionar um passe. Realmente, eles estão pensando nisso daí, tá? E esse passe, ele pode incluir trajes, montarias e outras recompensas. Enquanto isso, né? Eles convidam todos vocês a fornecer sugestões e ideias para recompensas do passe de batalha, tá? Então, assim, eles realmente estão planejando, né? Implementar um passe de batalha no jogo. Mas eles querem botar coisas cosméticas, né? Nada que vá impactar no jogo, deixando ele pay to win. E aí você pode aproveitar para deixar a sua sugestão. Tá rolando um questionário, tá? Do Tarisland, onde você pode responder algumas perguntas, deixar a sugestão e ajudar os desenvolvedores a realmente entregar um conteúdo bacana, né? É bem legal ver que eles estão atentos a ouvir o que a gente espera do jogo, né? Para que eles possam atender. Então não deixe de responder. O link vai estar na descrição aí também para você preencher esse questionário, beleza? Bom, falando sobre o lançamento global, né? Claro que vem aquela pergunta, né? Quais regiões estarão disponíveis no lançamento global? Eles dizem que planejam lançar o Tarisland globalmente, tá? Exceto em certas regiões especiais, né? E aí eles vão expandir o game gradualmente nas regiões com base no plano de implantação do servidor. Cara, na moral, mano, eu só espero que esse, exceto em algumas regiões especiais, não seja um tal de Brasil, que costuma ser excluído de tudo. Assim, vendo que é um jogo da Tencent, provavelmente a distribuição dele global vai ser pela Level Infinity, eu espero que, assim como eles têm feito com os demais jogos, eles deem uma atenção especial para o Brasil. Assim, é o mínimo que eu espero, né? Mas aí chega na hora, a gente é trollado. Vamos ver, né? Tomara que não. Vamos lá, né? Aquela coisa aí que vocês questionaram para caramba no vídeo anterior que eu fiz do Tarisland. Pô, Mochila, jogo Genderlock em 2023? Jogo sem customização em 2023? Calma, calma, galera. Aqui eles falam sobre isso, tá? Personalização de personagens. Vamos lá. Entendemos a demanda dos jogadores por personalização de personagens. Tarisland oferece muitas opções de personalização personalizadas, como cor de pele, penteado, cor de cabelo, formato de corpo, postura, tatuagens exclusivas, entre outras coisas. É claro que aqui eles não falaram nada sobre o Genderlock, né? E era uma coisa que eu esperava que eles falassem aqui. Mas ainda não teve esse pronunciamento, porém eu acho difícil, cara, eles manterem Genderlock no jogo. Eu acho que na beta foi mais a nível de, né, mostrar o jogo. Acho que eles podem mudar isso sim, principalmente porque a galera tá pressionando bastante. Tem gente cobrando no Discord. E eu recomendo que você, lá no questionário, você deixe sua opinião sobre isso. Pressione também, porque eles vendem que isso é uma coisa que definitivamente não agrada o público. É claro que eles vão, né, implementar ali você poder jogar com os personagens de qualquer gênero, né? Isso deixa o jogo aí bem mais legal. E aqui a gente vai falar sobre uma coisa interessante, né? Anteriormente eu tinha citado os conteúdos a mais que eles lançariam a cada temporada e ali só falava sobre dungeons pra 5 e 10 jogadores. E aí, né, tem a pergunta sobre incursões, né, de 20 e 40 jogadores. Porque se você, né, quer uma experiência parecida com World of Warcraft, você quer uma experiência em larga escala, né? Então, eles dizem aqui, ó, que devido a complexidade da mecânica de jogo e a curva, né, de aprendizado dos jogadores, a primeira versão se concentrará em mais morres de 5 e 10 jogadores, tá? E eles estão muito empolgados em projetar mais morres de ataque de 20 e 40 jogadores no futuro. Então, pode ser que nessa beta que a gente vai ter aí, né, da versão global, realmente só tenha umas morres de 5 e 10 jogadores. Mas calma, respira, fica tranquilo que eles estão, sim, planejando ter conteúdos em larga escala, né? Pra você tá fazendo aí com a galera, né, de 20 e até 40 jogadores. Então, esses conteúdos, sim, né, vão estar no jogo, beleza? E agora, a gente vai falar sobre uma coisa interessante, né? Questões de trade, né, compra e venda, comércio, mercado, né? E aqui, ó, eles dizem que o sistema de comércio é realizado na forma de uma casa de leilões, né? Para criar um mundo de jogo realista. Ele permite que os jogadores troquem itens não utilizados por recursos que são benefícios para eles. Ao mesmo tempo, monitoraremos de perto o saldo do jogo para evitar que se torne pay to win. Então, pelo visto, a gente vai ter aquele famoso sistema de leilão, né? Você vai lá, vai colocar o seu item para vender no preço que você acha ideal. E o jogador ali vai comprar aquela ideia de um comércio regido pelos próprios jogadores, né? Assim como no Albion. No Albion, esse sistema é muito bem trabalhado, né? E eu espero que eles estejam olhando para o Albion nisso aqui e consigam fazer algo parecido. Porque a gente tem jogado aí nesses dias, né? A galera tem acompanhado e é surreal mesmo. Se eles conseguirem implementar isso no Tiresland, vai ser muito, muito bacana. E teve gente perguntando também, cara, sobre classes, né? Teve gente perguntando sobre um Shadow, né? Algo do tipo. Essa classe, apesar de não estar no site, estava disponível no beta que rolou na China, tá? Mas perguntaram também sobre Druida e Warlock. E aqui eles dizem que iremos projetar classes futuras com base na visão de mundo e nas características de classes de Tiresland. Infelizmente, o conceito de Druida não existe em Tiresland. Já pega aí essa pedrada. No entanto, podemos adicionar classes que usem poder ou transformação natural para o combate no futuro. A classe Summoner é muito legal. Mas considerando as limitações de desempenho dos dispositivos móveis, precisamos resolver problemas relacionados na equipe técnica antes de considerar a inclusão desse tipo de classe. Gostaríamos de compartilhar informações de classes mais detalhadas com todos vocês no futuro, tá? Então, sobre as classes é isso. Felizmente, o Druida foi de arrasta pra cima, né? O Summoner pode ser que venha a ter, mas a princípio, devido às limitações do mobile e como vai ser um jogo cross-plataforma, eles ainda encontram um pouco de dificuldade pra implementar essa classe. Algo que pode ser resolvido no futuro, ou talvez pode ser substituído por uma classe similar. Mas, como eles falaram aqui, a gente vai saber disso em breve, né? E aí, pra fechar, galera, como o que nós temos de informação é que estamos próximos dessa Closed Beta e Global, estamos há um ou dois meses desse acontecimento, é claro que agora você quer saber se você vai ou não conseguir ter acesso a esse conteúdo, né? E aí, fiz meu pré-registro. Vou conseguir jogar? Os jogadores que se inscreveram no site oficial terão maiores chances de receber um convite para participar dos testes, mas não é 100% garantido, tá? No entanto, trabalharemos muito para permitir que mais jogadores participem do primeiro teste. Então, galera, assim, não é certeza de que você se pré-registrou, você vai jogar, vai ser aquele famoso sorteiozinho, né? E vai depender também da quantidade de pessoas que se registraram e a quantidade de pessoas que eles vão limitar para esse teste. Claro que eles não vão deixar aberto a todos, porque, né, como vai ser o primeiro teste da versão global, eles devem limitar um número que ainda não informaram qual será. Acredito que eles vão trabalhar para que seja o maior número possível dentro das condições, né, que para eles fiquem bacana, para eles conseguirem fazer os testes. Mas, não deixe de se pré-registrar e, sei lá, né, registra aí mais de uma conta para você ter mais de uma sorte. Então, galera, basicamente é isso, tá? Se quiser trocar ideia, participar da nossa jogatina, estamos ao vivo agora, nesse exato momento. A gente está jogando o Albion, cara, e está sendo muito legal. Todo dia a gente está lá, cara, escrevendo a nossa própria história, ao invés de seguir o caminho pré-determinado. Então, fica aí o convite para você também participar, se você quiser. O link do canal de live está na descrição, só clicar, vem que a gente está ao vivo agora mesmo, beleza? Essas foram as informações que nós temos sobre o Tales Land até o momento. Se tiver qualquer novidade, eu vou trazer para vocês aqui no canal. Então, se não for inscrito, essa é a sua maior chance, mano. Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Quem não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like e... Valeu!